Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal. E nessa semana vamos falar também, além do Bitcoin, vamos falar sobre o Ethereum, que está todo mundo falando do The Merge, da grande fusão que vai ocorrer nessa mudança da rede Ethereum em setembro. Então vamos aproveitar essa semana para observar e analisar as redes, tanto do Bitcoin e do Ethereum, para ver se isso que pode nos ajudar nos nossos trades. Se liga aí! Mas antes da gente entrar na análise, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like e claro, deixe seu comentário para ajudar aí as nossas análises on-chain. Diga o que você acha, para onde que o preço vai essa semana e quais são as dúvidas suas sobre a análise on-chain. Primeiramente a gente vai falar do volume do Bitcoin, que caiu 38,3% essa semana, batendo hoje na casa de 5 bilhões de dólares, mas ele chegou a visitar no final de semana a casa dos 15 bilhões de dólares, dólares, que é a região que eu tenho comentado com vocês, está tentando se formar um fundo genuíno aí. Esperamos que esse fundo se solidifique para criar uma base sustentável para o crescimento do Bitcoin. Muito provavelmente esse volume caiu porque todo mundo está preocupado com a situação da macroeconomia, dos resultados que vão sair essa semana. O André falou disso no vídeo dele. E aí, quem ainda não assistiu, não se esqueça de dar o play lá na playlist e assistir o vídeo dele, que está bem interessante, tá pessoal? Bom, eu sempre coloco aqui para vocês os suportes e resistências do Bitcoin. Na última vez eu coloquei para vocês, antes de sair de férias, que eu imaginava que ia segurar no suporte e que ele ia em direção ao crescimento e foi isso que aconteceu. Ele foi até os 24k e 200k, só que ele não conseguiu transpassar, como eu imaginava que na segunda semana ele iria atingir 28k. Não aconteceu. Isso se deu porque a força vendedora ganhou um gás aí nessa última semana, como eu vou mostrar para vocês na análise de hoje. Ele não conseguiu passar os 24k e 200k, acabei fechando o long meu que estava aberto aí e eu tinha até colocado para a galera que estava em loss, mas foi porque estava abaixo de 23k e depois ele voltou para 24k e pouco e eu acabei fechando ele ainda aí com gain. Então, o que nós temos que ficar atentos agora? Para quem está de fora, observar essas duas entradas aqui. Uma boa entrada para ocorrer, para quem conseguir pegar em 22 mil dólares e com muita sorte, quem sabe, se chegar em 20 mil e 800 dólares também seria uma ótima para quem está de fora do mercado. Eu não imagino, acho que vai ser bastante difícil para a gente essa semana conseguir superar a não ser que aí ocorra aí logo após os resultados da macroeconomia, sejam muito favoráveis ao Bitcoin aí talvez pode ser que a gente consiga superar a marca dos 24 mil e 200 dólares. Por que eu estou falando isso? Porque a força compradora, ela está exatamente estável durante essa semana. Então, vejam aqui, por exemplo, o número de transações na rede Bitcoin, ele estava em 254k a semana passada e agora está exatamente em 254 mil transações por dia, mostrando uma certa estabilidade durante a semana. Continuando a observar a força compradora, observamos a mesma coisa também nos outros índices. Então, veja que o número de endereços ativos estava em 898 mil endereços ativos e agora está em 901 mil endereços ativos, mostrando aí uma pequena leve alta que não chega nem a 1%, então demonstrando estabilidade também. Quando observamos as sardinhas aí, os números de endereços novos, também está uma certa estabilidade ocorrendo de 389k para 388k, então muito estável. E da mesma forma, quando nós olhamos os mineradores, os mineradores a gente tem comentado que durante o bear market eles estão oscilando entre 180hs por segundo e 220hs por segundo, e é o que a gente tem observado essa semana também, veja que eles conseguiram bater lá 227, quase 228hs, mas logo caíram para 196hs por segundo, então eles continuam oscilando nessa região. O que mudou, que nos impediu de chegar aos 28 mil dólares foi a força vendedora. A força vendedora, que eu acompanho pelo supply ativo, pelo estoque ativo de moedas que tem mais de um ano guardadas, ela estava caindo desde maio, lembra que eu tenho mostrado isso para vocês em nossos vídeos? Então, ela vinha caindo, 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 chegou à região de 64,4% e o que aconteceu? Quando chegou nessa última semana, ela disparou e veio testar o topo, estava aí na região de 65,7%, ou seja, ela subiu 1,2% só nessa última semana. Então, ela tem agora, está nesse topinho, estável aí nessa região de 65,6% depois que teve essa alta aí. Então, vamos ficar de olho nessa força vendedora, porque ela pode atrapalhar os nossos planos. O que a gente tem observado é que o Bitcoin também não está tendo grandes entradas nas exchanges. Então, percebam que aqui, mostrando para vocês o volume de entrada nas exchanges, ele atingiu uma baixa histórica de 21 meses. Então, está entrando ao redor de mil bitcoins em todas as exchanges do mundo para vender. Então, é uma quantidade muito pequena de bitcoins. Aí, deu um valor de 25 bilhões de dólares, ao redor de 25 bilhões de dólares, que é equivalente, está vendo? Que essa região onde nós estamos aqui, ela é equivalente à região de outubro de 2020, muito antes de toda a alta que teve, que nós aproveitamos aí e conseguimos obter bons lucros em todo o ano de 2021. Então, nós estamos bem embaixo de bitcoins, entrando nas exchanges. Eu posso mostrar aqui para vocês, para finalizar essa parte do Bitcoin, o múltiplo de morais, que nos mostra o quê? O preço do Bitcoin dividido aí pelo polinômio, por um ajuste polinomial de 155 dias, que divide os long-term holders, os mãos de diamante, dos short-term holders, ou seja, dos paper hands, dos mãos de alface, que eles falam paper hands nos Estados Unidos. Então, aqui eu coloco o polinômio para a gente, então veja que ele está aí ao redor de 0,9. Então, quando ele está em torno de 1, ele está em um valor neutro, então ele está em um valor razoável para a compra. Obviamente, quanto mais baixo você conseguir pegar ele, melhor é, né? E a linha vermelha aqui agora está em 20,8K. Quem conseguir chegar nessa região de 20.800 dólares, creio eu que vai fazer boas compras nessa rede. Bom, e por que todo mundo está falando do Ethereum? Por que o Ethereum foi anunciado pelo Vitalik, que vai ter o The Merge? Todos vocês estão sabendo aí, que vai ser a grande fusão que vai transformar parte do sistema de Proof of Work para Proof of Stake. Então, isso traz uma série de problemas aí, né? Vantagens e desvantagens, como tudo que existe no mundo. Então, como desvantagens aí, o André até apontou o problema da centralização. Por que a centralização? Porque antes qualquer um podia comprar um notebook aí de 400, 500 dólares como esse aqui e sair minerando Ethereum e poder conquistar os seus primeiros Ethereums, tá bem? Agora já não vai mais poder ser assim. Para você ser um validador no Proof of Stake, você precisa ter ao menos 32 Ethereums na sua carteira. Ou seja, no preço de hoje nós estamos falando de mais de 50 mil dólares. Então, obviamente, isso vai ocorrer uma centralização do sistema. E isso não é bom para quem pensa no mundo descentralizado. Você tem aí uma concentração de renda na mão de poucos. O que eles fizeram foi, então, quem tiver mais de 32 não vai ser um maior validador do que quem tiver 32. Então, você ter 100, 200 Ethereums ou 32, você vai ter o mesmo peso na validação e vai poder ganhar aí nas taxas de transação. Validando taxas de transação se você fizer o Stake desses 32 Ethereums. Depois que você fez isso, depois que você foi aprovado como validador, você não pode ter nunca menos 16 Ethereums nessa carteira. Então, aumentou a quantidade de Stakes que nós estamos observando do final de julho, desde que foi anunciada essa mudança, até agora no dia 8 de agosto. Então, isso seria aí uma principal desvantagem, essa centralização. Uma outra segunda desvantagem que eu observo é que tudo que foi testado com a rede Ethereum de segurança, agora nós vamos ter que testar nesse novo sistema. Óbvio que eles já estão testando há dois anos isso, mas no mundo real vai ser agora a partir de setembro. Então, para mim, zera todo o sistema e nós vamos ter que testar novamente a segurança da rede Ethereum para ver se está tudo ok. Mas o pessoal anda especulando. Então, o pessoal está especulando demais, porque é uma mudança que muita gente almejava. Ela traz vantagens, obviamente. Uma das vantagens é que as taxas vão cair absurdamente. O preço das taxas que chegaram já a 100 dólares na rede Ethereum por transação vai cair bastante. Isso também para centavos de dólar. E, além disso, também tem a parte verde que o Proof of Stake usa menos energia. Então, por conta disso, vamos dizer que ele é mais eco-friendly. Então, tudo isso seriam as vantagens por conta dessa mudança. Bom, com tudo isso, o mercado, obviamente, o mercado especulativo está especulando em cima disso. E veja que nós tivemos aqui, o número de transações no dia 26 de julho bateu 1 milhão e 679 mil. É equivalente ao topo, pessoal, que nós tivemos lá em maio do ano passado. Veja, 1 milhão e 700, está vendo? 1 milhão e 700. E depois nós tivemos um outro piquinho aí, 1 milhão e 458 mil transações no dia 4 de agosto. Agora deu uma pequena queda, estamos aí em torno de 1 milhão e 150 mil transações. Mostrando, obviamente, que o pessoal na rede Ethereum também, assim como na rede Bitcoin, está um pouco receoso com o mercado. Mais provável que depois que saiam os resultados, se eles forem positivos. E as redes começam a andar novamente. E dá para observar esse frenesi também no número de endereços ativos da rede Ethereum, que bateu uma alta histórica, que, vejam, bateu 1 milhão e 66 mil endereços ativos. E é muito maior do que a alta histórica de maio, que estava ao redor de 800 mil endereços ativos. Então, perceba que muita gente especulando, talvez seja uma oportunidade aí, durante esse mês de agosto, para depois, em setembro, obviamente, você se retrair e esperar para ver o que vai acontecer. Mas veja que nós tivemos um segundo pico aí de 845 mil endereços ativos no dia 4 de agosto, que também foi maior do que a All Time High, lá em maio de 2021. Apesar que agora também caiu um pouco, nós estamos aí com 554, 550, 548 mil endereços ativos, por conta da situação macroeconômica durante essa semana, que vai se passar agora. E percebam que o número de endereços com mais de 100 moedas bateu uma alta em 16 meses, chegando em 45 mil, mais de 45 mil endereços com mais de 100 moedas. Obviamente que isso por conta do pessoal fazendo isso e que já se preparando para poder ganhar nas transações. Para finalizar, pessoal, não creio que vamos ter aí derretimento de mercado. Creio que nós vamos aí testar alguns suportes. Então, calculem aí o suporte de vocês, traçem as fibras de vocês, e vejam esses suportes que pode aí, após essa reunião que nós vamos ter essa semana, ser uma grande oportunidade de entrada. Creio que o mercado vai continuar a crescer após essa reunião. Tá bem, galera? Se cuidem aí, tenham uma semana com ótimos trades e nos vemos a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho